Música Boa tarde amigos do programa Algo Mais, começando essa tarde maravilhosa pra você aí que tá no litoral, pra você que tá em Porto Alegre, que tá na serra, que tá viajando como é bom começar o ano com as energias renovadas, começar o ano com a energia positiva 2024 chegou pra gente começar a realizar os nossos sonhos Terminou o ano, a gente agora começou um novo ano pra quê? Pra conquistar aquilo que a gente tanto merece na nossa vida Eu já vou dando o meu beijo especial aqui pra nossa audiência Denise Machado, Juliano Alves, Thelmo Bajo e Tânia da Silva que assistem o programa lá no Facebook, no TikTok, que tem cortes especiais pra você teve lá a limpeza de final de ano, já começou também a limpeza de início de ano pra você que perdeu, quer agendar a sua limpeza de início de ano Augusto, não deu pra eu fazer minha limpeza de final de ano, eu tava ocupado na correria Como é que eu faço agora, Augusto? Liga aqui pro número 3320 1250 e realiza a sua limpeza de início de ano Aí você tá vendo as imagens do nosso TikTok, olhando aí o Pedrão nosso garotinho propaganda aqui do Algo Mais que está no litoral fazendo atendimentos direto em Tramandaí Você que não vai pra Tramandaí, não vai pro litoral gaúcho quer realizar a sua consulta com o pai Pedro? É simples, liga pra gente e realiza a sua teleconsulta Eu já vou dando meu boa tarde aqui pro meu irmão amado, Gabriel Pedro Xangô Meu boa tarde, Gabriel Boa tarde, Augusto Boa tarde você, telespectador do programa Algo Mais também telespectadora do programa Estamos começando mais um programa de espiritualidade, de diversidade trazendo energia positiva pra dentro do seu lar, pra dentro da sua casa Lembrando também o Eboa de Bará está acontecendo aqui dentro do Iledio Shundokou um Eboa de expansão, Eboa pro ano de 2024 você que tá vivendo já esse momento, você quer dar aquela virada especial na tua vida quer abrir os teus caminhos, este momento é o momento ideal E Augusto, o que temos pra hoje? E Gabriel, deixa eu te perguntar, Gabriel, tu pulou as tuas sete ondinhas, Gabriel? Com certeza, afinal, pular sete ondas já faz parte do meu ritual desde pequenininho, pular sete ondas de manjar Fez a tua limpeza de final de ano ou deixou aqui pra fazer a de início? Eu fiz a de final de ano, mas como eu sou uma pessoa que trabalha bastante a de final de ano, sabia, Augusto, que ela soltou quando eu tava caminhando ela se fez num galho e soltou e eu já realizei a minha limpeza de início de ano também Agora, você que tá em casa já realizou? Você já mandou o seu recado? Aproveite agora que você está vendo o programa Algo Mais aponte seu celular pro QR Code que está na sua frente e mande a sua pergunta pra nós podermos responder agora E o que temos, Augusto, você te pergunta? Perfeito, Gabriel, vou respondendo as perguntinhas aqui que vocês enviam por texto através do nosso WhatsApp que é esse mesmo número que você está vendo na sua tela que é o 3320-1250 que lá você pode mandar seu recado de áudio seu recado de vídeo ou seu recado de texto lembrando que são todas as plataformas Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok em diversas plataformas mas você quer marcar sua consulta presidencial aqui com Gabriel Pedro Xangô Dona Isa também que está atendendo ou com o Pai Pedro dá uma ligadinha pra gente pelo número que está na sua telinha vamos começar com os nossos trabalhos, Gabriel? Vamos, já vou começar aqui botando a guia pra me proteger pra quem não sabe, gente isso aqui é uma segurança muito usada na religião africana a gente chama de guia pra quê? Pra que nos proteja contra o olho grande o mal-olhado pra tirar aqueles intempéries da nossa vida e vamos começar, Augusto o que temos pra hoje? Vamos lá, Gabriel a gente já recebeu uma perguntinha aqui da nossa amiga Olá, Gabriel a minha filha é jovem e ela perdeu o emprego e depois o marido abandonou ela essa situação está ela está muito triste e depressiva com toda essa situação eu tento reanimá-la mas não consigo como a espiritualidade pode ajudar a dar uma clareada na mente dela que está completamente conturbada é a Dona Débora de 65 anos que é uma mãe preocupada do bairro Petrópolis mãe preocupada com a filha que está passando por um momento muito delicado e sabe, Augusto isso é muito comum muitas vezes a gente muitas vezes você que é pai você que é mãe você que é avô você que é avó está vendo lá o seu neto seu filho passando por dificuldades sua filha e sim, é muito importante ter o acesso poder fazer a sua pergunta através da espiritualidade trazendo luz e resposta então Débora vou responder a tua pergunta com o maior amor e carinho é uma mãe preocupada tem que cuidar desses casos porque as mães se preocupam muito com os filhos com certeza é delicado aqui o jogo chegou até a pular um furo um búzio aqui pra fora da peneira vou botar ele de volta aqui tá gente mas o jogo aqui pede muita segurança na parte da cabeça vem respondendo Oxum e a manjar muito forte pra sua filha Débora marcando que ela vem passando por momentos difíceis marcando que ela vem se sentindo sobrecarregada em alguns momentos também o jogo me reflete muito a questão da tua filha estar sem rumos com os caminhos trancados com dificuldade até mesmo de Xangô aqui menciona dificuldades até de escolhas perante a vida nesses casos Augusto é muito recomendado o que? seguranças pra manjar e manjar o orixá que cuida da nossa cabeça como assim cuida da nossa cabeça Gabriel? cuida dos pontos vitais e energéticos que temos na cabeça a cabeça é algo sagrado por isso que em muitas religiões principalmente africana a gente até evita tocar na cabeça a nossa amiga Débora que mandou o recado cuide porque o jogo ele pede proteção familiar vejo também algumas cargas sobrecaindo na tua filha cargas que vêm diretamente pra tua família e manjar responde aqui muito pra ela pedindo segurança principalmente pra tirar alguns pensamentos aqui e decisões na vida da filha dela que podem trazer alguns arrependimentos então pra nossa amiga ligue pra gente marque a sua consulta pra que a gente possa olhar o teu caso detalhadamente e lhe dar a melhor orientação tá bom? agora pra essa mãe que mandou essa carta preocupada mãe, respira marca a consulta pra que a gente possa ajudar a sua filha essa questão tem solução os busos estão marcando agora lembre só de um detalhe a palavra que impera neste jogo é a família cuidando da família a tua filha também será resplandecida com um grande axé lembrando né gente pra você aí que tem a sua família quer tomar alguma atitude quer vir fazer a limpeza de início de ano ou não fez a limpeza de final de ano quer trazer uma pecinha de roupa já que a pessoa não consegue vir ou tem alguma crença limitante que faça a pessoa não vir fazer a limpeza você pode sim fazer essa limpeza por ela né Gabriel? pra trazer uma peça de roupa pra tá cuidando da energia como é esse caso né? exatamente você que tá em casa tá? e muitas vezes seu filho fala pai, mãe, não acredito em nada não acredito seja qual for a segregação religiosa mas daqui a pouco muitas vezes ocorre realmente de um filho ou de uma filha realmente não participar dos trabalhos por isso se traz peça de roupa foto, nome completo e nós preparamos uma segurança muito especial e muito forte pro seu filho pra sua filha e até mesmo quem sabe pra você estamos no aguardo da sua consulta da sua ligação aproveite que o WhatsApp tá aí aproveite que o QR Code tá aí porque afinal tem promoção Augusto não tem promoção na consulta? tem promoção mas você aí quer fazer essa segurança que o Gabriel falou aqui? quer fazer a sua limpeza de início de ano? fazer a sua teleconsulta? fazer o seu e-bode bará que já está bombando né Gabriel? já começou desde outubro do ano passado as renovações do e-bode ainda não parou né? quantas pessoas estão interessadas no e-bode 2024? é o e-bode 2024 é um e-bode diferenciado o e-bode 2024 já vem com a energia do bará o bará é um orixá o que? o bará ele é o orixá dos caminhos e na nossa vida quantos caminhos existem né? o orixá bará ele vem trazendo a força a energia dos caminhos o poder de escolha o poder de abertura de trilhar novos caminhos de conseguir ultrapassar todos os desafios transformando eles em superação transformando as dificuldades em superação te trazendo proteção espiritual bará aquele orixá que tem o poder de abrir os caminhos através de sua chave te trazendo conquistas movimentação negociação proteção nos teus caminhos bará é um orixá essencial na nossa vida por isso bará este orixá aqui o primeiro orixá que a gente joga no gúzio e é através dele que eu vou chamando a próxima pergunta vamos lá Gabriel meu marido depois de trabalhar muito ele conseguiu comprar um carro e pagou a vista Gabriel conseguiu pagar a vista ele já bateu duas vezes o carro no trânsito e o azar é tão grande que até parado o carro sofre acidente um caminhão bateu no nosso carro que estava apenas estacionado Gabriel apenas estacionado mas não tinha ninguém dentro que energia é essa que ronda o meu marido afinal Gabriel essa energia é do marido é do carro é a inveja é o olho gordo pelo fato dessa aquisição tão difícil para essa família Gabriel o que que está acontecendo Gabriel essa energia está na volta deles? mas até parado o carro traz problemas até parado o carro imagina você comprou seu carrinho à vista o carro vem de fábrica de fábrica novinho novinho com todos os plásticos ainda e até parado ele traz complicações vamos dar uma jogada para o nosso amigo é o prejuízo né Gabriel pensa que assim a pessoa foi lá trabalhou pagou a vista o carro e toda hora tem um prejuízo com o carro é muito delicado vamos dar uma jogada para essa nossa amiga que está preocupada com o marido que tem um carro praticamente amaldiçoado vamos dar uma olhada meu Deus sim com certeza os problemas que aparecem aqui são muito delicados porque o jogo o que que reflete no jogo dessa nossa amiga esse carro não era para estar dando problemas esse carro era para estar novinho em folha novinho em folha seguro o jogo está pedindo uma segurança o jogo marca que no trabalho dele existe no trabalho que eu digo na profissão dele na profissão dele existe demanda fizeram um trabalho fizeram um feitiço para ele e gente pessoal quando fazem um trabalho para nós um feitiço para nos prejudicar inocente é aquele que pensa que energia não vai trafegar e através da própria condução energética ele não vai atingir um objeto ou um objeto tecnológico um objeto de metal lembrando que metal tem um grande poder de magnetismo e atração então sim aqui eu estou vendo uma série de cargas que ficaram presas dentro do carro oriundas do trabalho dele vindo da profissão dele e é muito delicado o que o jogo pede? o jogo pede proteção familiar e abertura para ele e aí você que é Uber você que faz 9x9 você tem a sua segurança no seu carro é muito importante eu já realizei diversas vezes segurança no carro a pessoa vem aqui no Ilê Oxundoco onde a gente trabalha a nossa sede e tem um local apropriado para isso você estaciona seu carro e é realizado um trabalho de proteção o pessoal utiliza muito a palavra de blindagem eu quero blindar o meu carro Gabriel eu quero blindar o meu carro Pedro eu quero blindar o carro Augusto eu quero blindar o carro Isa realmente você estaciona seu carro e a gente realiza esse trabalho para você que faz Uber para você que faz viagem para você que trabalha no 9x9 para você que está ali uma empresa de frota exatamente mas que está ali lidando com a palavra chamada risco o que é o risco gente todos nós estamos propícios propensos ao risco então o risco ele merece um certo grau de cuidado porque pode acontecer acontecer algumas coisas negativas podem mas alimentar o risco não é muito bom não aqui eu vejo trabalho vindo da parte profissional dele e o carro que acabou puxando a carga essa questão se instalou no carro e assim como pode se instalar na casa o pai há poucos dias estava falando no programa isso é muito delicado muitas vezes fazem trabalhos para nós e as energias se alojam dentro da nossa casa dentro de alguma peça de um quarto de um banheiro então para a nossa amiga que enviou essa carta muito cuidado porque aqui vem demanda da parte do trabalho tá bom amiga? é Gabriel e são inúmeros os casos que a gente tem de empresários até que nos procuram para auxiliá-los em questões empresariais você aí quer fazer o EBO quer fazer a sua limpeza para a sua empresa de início de ano ou de final de ano tem empresa aí no litoral gaúcho ou até mesmo no litoral paulista ou do Rio de Janeiro quer fazer uma limpeza forte personalizada liga aqui para a gente que a gente com certeza vai poder lhe auxiliá-los e falando em empresário tem uma cartinha aqui do empresário do Vale dos Sinos Gabriel que abriu uma franquia de um salão de beleza muito conhecida lá de São Paulo fiz um investimento muito alto porém ainda não obtive nenhum lucro devo investir nesse salão por mais um ano ou devo mudar de ramo o que os búzios dizem é o Cássio de 48 anos da cidade de Novo Hamburgo olha só que interessante Cássio gostei um rapaz um homem de atitude um empresário que já está preocupado com o que? com os novos meses se deve continuar progredindo ou não nos seus investimentos e no seu estabelecimento cujo o Augusto explicou na carta e agora a gente vai ficar sabendo se o nosso amigo deve ou não continuar com as suas empreitadas e seus investimentos com certeza amigo mas o jogo de búzios pede pra que abra os teus caminhos tá bom vejo alguns cortes nos teus caminhos tu tem uma extrema facilidade de fazer dinheiro tá bem o jogo de búzios passa essa questão da tua prosperidade tem uma estrela muito boa mas o jogo ele também marca que existem alguns cortes aqui perante os teus caminhos tá bem vejo que tu vai encontrar muitas novidades nessa tua empreitada porque tu estás querendo aumentar o teu expandir o teu negócio o jogo ele é muito positivo Augusto agora nosso amigo se calça faz uma boa segurança uma boa abertura um bom planejamento porque eu estou vendo aqui muitas coisas boas pra ti rapaz verdade Gabriel e você aí que tá assistindo agora ligou a sua telinha agora tá vendo esses dois meninos aqui parecidos com o Pedro mas não são o Pedro quem é que são os filhos do Pedro você pode agendar a sua consulta comigo Augusto de Oxalá Gabriel Pedro de Xangô Dona Isa de Oxum e o pai Pedro que tá no litoral fazendo os atendimentos pros nossos clientes que são inúmeros lá no litoral gaúcho tá entramando aí também pra você que quer fazer presidencial mas Augusto eu estou em Porto Alegre eu tô trabalhando eu quero fazer minha consulta aonde é que é? é na rua Marista 441 a casa de Oxum a casa de Axé há mais de 40 anos cuidando de você através da espiritualidade você está vendo aí as imagens da rua Marista adentrando ao nosso salão onde ocorre todos os trabalhos essa casa é a casa mesmo gente onde você vem é recepcionado é cuidado pela gente onde você realiza os seus trabalhos os seus tratamentos espirituais subindo essa escadinha você dá direto na nossa recepção onde tem um cafezinho maravilhoso que eu e o Gabriel somos fãs né Gabriel que a gente adora aí você acompanha aí na TV Pampa e as nossas salas de atendimento mas Gabriel eu sei que são inúmeras perguntas que a gente recebe aqui tanto por escrita como por áudio de WhatsApp vamos rodando agora um WhatsApp pro Gabriel Pedro responder agora mesmo pode rodar o WhatsApp boa tarde certo a minha pergunta é a respeito da minha vida afetiva tô vivendo assim uma situação um pouco difícil certo nasci no dia 21 tá trancada a vida amorosa de 78 certo nosso amigo tá com a vida trancada sentimental e olha só né os homens já preocupados com a parte afetiva os homens se preocupam bastante sobre isso às vezes as pessoas pensam que são só as mulheres não mas os homens também tem coração e você que tá ouvindo essa pergunta se identificou com o quadro do nosso amigo mande sua pergunta também afinal todos merecemos amar será que ele tá encalhado Gabriel ele quer desencalhar ele sofreu alguma perda ele tá querendo trazer aquele amor do passado de volta Gabriel o que que esse nosso amigo tá fazendo vamos dar uma olhadinha pro nosso amigo os homens responderam com tudo aqui amigão tu é uma pessoa extremamente movida a parte sentimental tá bem o jogo pede pra que tu assim ó eu não vejo você passando momentos negativos na tua vida amorosa vem respondendo em ansan muito forte nos teus caminhos xangô pedindo pra que você tenha muito equilíbrio perante a tua parte sentimental agora o que me chama atenção é a tua perda de energia o jogo ele fala que por alguns momentos quando a parte sentimental a parte sentimental não vou reformular essa frase quando o teu coração assume o lugar do teu pensamento as tuas emoções acabam tomando uma 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 dinâmica maior isso muitas vezes pode acabar te trazendo ilusões te trazendo algumas questões pelas quais te trago uma palavra tristeza o que é recomendado no teu caso amigo tu é extremamente abençoado por Oxum 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 é o orixá do amor é o orixá da maternidade é o orixá da prosperidade é o orixá da família também faz um bom axé pra Oxum pra encontrar a pessoa certa porque ela te respondeu maravilhosamente bem e amigão vou te dar aquele recado direto solteiro você não fica tá bom tem o axé então Gabriel tem o axé o que importa axé de mamãe axé dessa moça que maravilhosa que cuida de mim cuida do Gabriel o Corão do Pai Pedro cuida de você que tá me assistindo é só você ligar aqui por 3320 1250 vir realizar a sua consulta a sua limpeza de início de ano já que não deu pra realizar de final mas dá pra realizar temos promoções também em especial na teleconsulta que eu e o Gabriel vamos estar realizando o verão inteiro você quer fazer essa consulta com o Gabriel ou comigo pra estar tirando todas as suas dúvidas quer fazer num horário diferenciado não tem problema é só ligar aqui pro 3320 ou apontar a câmera do seu celular aqui pro nosso QR Code que a gente vai lhe dar o auxílio Gabriel eu tenho uma cartinha aqui bem complicada que começa assim Gabriel estou passando por um momento de enorme solidão tristeza e perdas de entes queridos eu tenho 70 anos e horas me sinto com a energia fraca com medo e sem saber se eu vou conseguir envelhecer com saúde com prosperidade porque a família briga e ela acaba se abalando com tudo isso né e ela quer ela quer saber Gabriel o que ela deve fazer pra recuperar a fé porque os abalos já são tantos os problemas que às vezes parecem ser maiores e a pessoa se sente sozinha se sente triste se sente desolada com todas as adversidades que a vida vem lhe causando ela quer saber Gabriel como é que ela recupera a fé e se a vida dela vai ser só problema porque ela tem 70 anos de idade a família briga está sempre em desarmonia e ela quer saber se tem como através da espiritualidade arrumar isso a pergunta dela é uma pergunta muito séria que envolve a questão de como recuperar a fé como recuperar a fé amiga uma coisa eu posso lhe dizer com certeza fé tu tem senão tu não estarias mandando essa cartinha então tenha certeza que teu anjo protetor teus orixás eles estão contigo porque a tua mensagem ela está chegando e tu tem fé sim senão não estaria mandando essa carta o nome da nossa amiga Augusto ela não quis dizer o nome dela Gabriel porque até a gente sempre respeita a privacidade dos nossos clientes que enviam as cartinhas às vezes o cliente ele manda o seu nomezinho mas vamos jogar para a nossa amiga que acha ela acha que perdeu a fé eu tenho certeza que não Alupo Bahará ou Gunhapaiu perante as dificuldades perante a solidão o jogo de búzios ele me marca que sim realmente nesse momento aí a gente se questiona realmente algumas questões principalmente algumas ligadas a palavra chamada fé mas amigo eu vejo que fé você não perdeu a questão aqui envolve muito a questão muito a palavra solidão solidão e algumas questões de saúde muito fortes na vida dela trazendo muitas cargas para a vida dela o anseio de não ter a família unida a energia que isso que ocasiona a questão da família é muito delicado isso o que o jogo ele está pedindo o jogo primeiramente marca que a fé você não perdeu nunca perdeu a fé e sim pede para que para que estenda o axé aos familiares poxa será que não é possível que às vezes a gente tem quem tem a sorte de ter uma avó eu falo isso porque a minha avó já partiu gente mas você que tem a sorte de ter a avó tem a sorte de ter um vô valorize teu vô valorize tua avó valorize tua mãe valorize teu pai valorize teus irmãos valorize a palavra chamada família pois a palavra família é a nossa base e o que a nossa amiga aqui o que ela chora o que esta carta chora Augusto é a ausência familiar esta carta aqui não é o de falta de fé é falta da família unida que aqui por motivos olha me desculpe eu pergunto bom ia falar uma palavra o teor da palavra é o teor da palavra mas que por algumas bobagens a família está se desunindo tá bem e a parte espiritual aqui sai muito forte chapanã respondendo fechado dizendo que tem trabalhos feitos para a família amigo você não perdeu a fé agora é muito importante sim lutar pela família reconstituir a família e conte conosco ligue para nós marque a consulta sua consulta porque sua consulta porque quando você marca a sua consulta todos os pontos são analisados a tua energia teus caminhos o que está acontecendo será que fizeram feitiço para mim isso é respondido o que está ocorrendo com a minha família que a minha família está tão desunida Gabriel marque a sua consulta neste caso amiga eu posso lhe dizer que tem solução sim mas perda de fé você não tem o que ocorre que é uma família desunida por questões de finanças questões aqui que não tem questões sem ética questões de finanças e ética então conte com a gente para reestruturar a tua família para trazer a palavra chamada axé e quem não conhece essa palavra gente axé significa prosperidade significa fé engloba toda a palavra toda a parte energética para ter axé para ter vitória para ter literalmente vitória perante a questão familiar então amiga não fica não fica desse jeito não tá bom até vou jogar uma segunda vez só para confirmar uma questão nossa amiga essa é a vitoriosa dessa questão valeu para o varal meu doiê o oxon sim tá bem porém a questão dos familiares dispersos tá bem essa questão essa desunião familiar ela tem tempo para acabar tá bom agora eu peço que você marque a consulta e tome a sua atitude para que nós possamos lhe auxiliar 100% um beijo no seu coração vamos lá Gabriel vamos respondendo mais uma perguntinha que a gente recebe através do WhatsApp que você pode enviar agora mesmo pelo número 3320 1250 que é o mesmo número do nosso WhatsApp só depende você enviar aqui a sua pergunta por áudio por escrita mas eu vou respondendo uma perguntinha aqui agora que é exclusiva para o Gabriel Gabriel estou te assistindo pela primeira vez adorei o programa de vocês meninos adorei o programa e as tuas orientações Gabriel eu vim de Santa Catarina e vou começar uma nova vida aqui em Porto Alegre minha mulher e eu estamos de emprego novo os filhos matriculados numa escola boa e o que os búzios dizem devo devo o que vai ser dessa nova fase devo investir mais ficar aqui qual vai ser o meu futuro na cidade de Porto Alegre Gabriel dá uma olhada para esse nosso amigo de Santa Catarina que é o Cláudio olha só que notícia maravilhosa Cláudio já está com os bacuri matriculados no colégio está iniciando uma nova caminhada e pelo que eu pude perceber você quer saber como serão os caminhos de vocês vamos dar uma olhada para isso se pergunta quem a Bará o orixá dos caminhos a Lupo Bará a Lupo a Lupo a Lupo Bará os caminhos do nosso amigo Cláudio 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 lá de Santa Catarina que agora está morando em Porto Alegre Gabriel a Lupo Bará olha Cláudio tem tudo para dar certo rapaz tudo para dar certo mesmo o que o jogo pede é uma boa proteção Ogum pede proteção aqui Ogum e Chapanã pedindo proteção proteção nos teus caminhos no teu trabalho nas tuas empreitadas comerciais toda a parte do teu trabalho e também Chapanã pedindo proteção na parte energética tens tudo para dar certo e o principal tens uma família unida tem alguns problemas do passado que já estão sendo resolvidos na tua vida literalmente vocês estão vivendo um momento cíclico a notícia é muito boa agora recomendo uma boa segurança com Ogum e Chapanã para te proteger meu amigo e tua família ligue para a gente Gabriel está ainda tem limpeza de início de ano acontecendo para você que quer realizar a sua limpeza de início de ano não deu tempo lá no final do ano foi corrido teve Natal teve ano novo tudo muito complicado não tem problema Eleide Oxum cuidando de você há mais de 40 anos liberou agora limpeza de início de ano para você não começar o ano com o corpo encarregado tirar essa energia ruim da sua volta tirar aquela inveja tirar aquele olho gordo é ainda melhor né ganhando uma segurança personalizada para você e para quem você ama Gabriel Gabriel vamos para mais uma perguntinha rapidinho Afinal Augusto uma coisa é certa não dá para começar o ano com o pé esquerdo você pegando o programa começa o ano com o pé direito começa o ano de bem contigo começa o ano de bem com as energias começa o ano de bem com Deus com os orixás e essa é a dica do programa qual a ótima pergunta vamos lá comecei a vender doces gourmet pela internet tive um ótimo faturamento de um ano para cá meu marido que nunca me apoiou nos negócios acha que eu tenho que investir em uma loja física e eu estou em dúvida se devo seguir a mesma linha de trabalho ou se devo me arriscar em uma loja física qual a tua orientação Gabriel e como a espiritualidade pode me ajudar a crescer a cada vez mais o ebode bará seria muito recomendado para ela né Gabriel com certeza a palavra expansão é muito recomendada nos teus caminhos mas primeiramente parabéns você que teve a iniciativa minha amiga de ter a sua seu estabelecimento gourmet e agora está pensando em transformar ele num local físico parabéns as pessoas que lutam pelos seus caminhos parabéns as pessoas que trabalham que acordam você todo dia vão à luta vão à batalha para quê? para ter o pão de cada dia para conquistar as questões nas nossas vidas nem tudo é dinheiro mas precisamos dele então parabéns você brasileiro que está fazendo a diferença esse perfil realmente perfil de vencedores que são ligados ao ebode bará e pode sim cair muito bem ser uma super revelação na sua vida vamos jogar para saber se está na hora de abrir a loja física quero saber também o estabelecimento físico falou para o baral o guiê parreio o caô cabelinho se enxergou o que arou o que bambu e aí é o oxum momento delicado tá bom teu marido não está botando olho grande nas tuas coisas não tá bem o momento é delicado para abrir a loja física por alguns detalhes primeiro começando pela palavra investimento o jogo pede planejamento xangô pede planejamento então respondendo a tua pergunta teu marido não tá botando olho grande nas tuas coisas nem azedando como é que se dizia antigamente nem azedando teu angu mas assim é muito importante te resguardar na parte das finanças uma boa proteção com o oxum que é o orixá da prosperidade e com o oxóssi que é o orixá dos alimentos um grande beijo com certeza Gabriel aqui ó já tô pegando meu telefone sabe pra que Gabriel pra agendar minha limpeza de início de ano logo logo vem aí pai Pedro tem um recado especial pra você mas ó eu já vou ligar agora pro número que tá aparecendo na tela vou ali embaixo pra estar pra que pra que Augusto esperando a sua ligação até amanhã estaremos com um novo programa aqui pra você pra você realizar a sua pergunta e tirar todas as suas dúvidas e melhor fazer limpeza de início de ano eu já vou descer agora lá pra fazer a minha então tá beijo